Contos de Cá e de Lá, com Sandra Guzmã. Olá, meu nome é Sandra Guzmã, eu sou contadora de histórias e você está no momento Contos de Cá e de Lá. Hoje eu preparei um conto muito especial que eu encontrei no livro de Humberto de Campos, Boa Nova, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Vamos ao conto? Nos diz Humberto de Campos que Simão Pedro já era um homem maduro quando conheceu Jesus e ele já era casado, vivia com sua sogra e Jesus viveu durante um tempo com Simão Pedro. Diz que um dia Jesus saiu da sinagoga de Cafarnaum e quando chegou em casa encontrou todo mundo apavorado. A sogra de Simão Pedro estava ardendo em febre. Jesus então aproximou-se daquela senhora e com toda a autoridade moral que ele tinha, colocou a sua destra na testa dela e a febre a deixou. A senhora então levantou-se e começou a servir a todos. Mas impressionada com aquele feito, esta senhora se achega a Simão Pedro e diz Simão, nós somos tão pobres. Será que Jesus não poderia nos auxiliar no campo material, no campo das dificuldades materiais que temos? E Simão Pedro achou justo e foi procurar Jesus. Um dia, quando ele estava só, Simão se aproximou e perguntou, Jesus, será que Deus escuta as nossas preces? E Jesus olhou para ele e disse, mas Simão, é claro que sim. Desde que despertamos como seres humanos no reino ominal, ainda sem muita consciência de Deus, mas sabendo que há alguma coisa muito maior, um ser muito maior do que nós, Deus, é claro que rogamos e é claro que do outro lado da porta, sempre tem alguém nos escutando. Deus escuta as nossas preces, Simão. Passou um tempo, um dia quando estavam reunidos todos os discípulos, Simão se aproxima novamente e pergunta de novo para Jesus, 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 o Senhor tem certeza que Deus escuta as nossas preces? Jesus então olhou para Simão e disse, Simão, o que é que você tem pedido? Simão lhe disse que das dificuldades da vida material, se seria possível que Deus os auxiliasse? Então Jesus lhe disse, Simão, se você entra em oração apenas para pedir e rogar a Deus que lhe facilite a vida no campo material, é muito provável que você saia dessa oração um pouco perturbado. Mas se você entra em oração e pede e roga a Deus que lhe dê fé, que lhe ampare na resistência e na resiliência para vencer as dificuldades da vida, certamente você sairá com o coração transbordando de fé. Então João, o evangelista, que ainda não era o evangelista, mas era o Espírito amado por Jesus, levanta a mão e diz, Jesus, eu também não sei orar, me ensine a orar, nos ensine a orar, nos ensine a orar, por favor. E Jesus então, olhando para aqueles amigos que ele tinha, eleva os seus olhos, abre os seus braços e diz, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, assim seja. E então Levi, o Mateus, coletor de impostos, que era o único dentre eles que sabia escrever, logo anotou a oração dominical. Essa oração que hoje é uma síntese do amor de Deus por nós. Paz e luz.